Olá, pessoal! Bem-vindos ao canal. Eu me chamo Bruno e hoje vamos continuar com este tema. E para começar, pessoal, iremos utilizar o púrpura, o vinho, o preto e o branco para fazer a cebola, pessoal. Guia de cores na descrição do vídeo. Vamos iniciar, pessoal, utilizando o branco. Passo um pouquinho do branco aqui, olha, com o pincel de número 8, pessoal. Venho também aqui, olha, este também é de número 8 também, pessoal, já deixei fácil aqui, olha. E vamos utilizar agora a cor púrpura. Faço aqui o contorno ao redor. Vou até deixar o mais próximo aqui, olha, pessoal. E eu venho aqui, olha, com movimentos circulares. E eu vou cobrir completamente, olha. Aqui, pessoal, eu gosto de lavar o pincel para que não fique com tanto excesso. Então, lavo o pincel, volto aqui novamente. Vou só passar um pouquinho mais aqui, olha que eu borrei aqui nessa lateral. E volto aqui de novo, pessoal, porque exatamente eu quero que o púrpura esteja sobreposto sobre o branco. Então, venho aqui, olha, venho diminuindo aqui essa claridade. Já vou aproveitar, preencher o restante também. E volto mais um pouquinho. Mais um pouco, pessoal, olha. E aí E aí E aí E só mais um pouquinho aqui, olha, só para ficar certinho. Então, vem agora com o vinho, pessoal, e vamos passar o vinho em toda esta partezinha aqui, olha. Deixa eu só limpar aqui. Bem errente, pessoal. Pouca quantidade aqui no pincel. E vamos puxando aqui, olha, pessoal, desta forma, olha. Um pouquinho aqui na partezinha de cima. Vou fazer um leve contorno aqui, pessoal, olha. Desse outro lado. Lavei aqui o pincel agora. E volto aqui, olha, só suavizando. Sempre limpo aqui o pincel em um paninho. E venho aqui, olha, pessoal. Ainda com o pincel de número 8, pequena quantidade aqui, olha, na pontinha do pincel. Já venho aqui, olha, fazendo pequenos tracinhos, olha. Pego um pouquinho aqui do vinho, passo aqui na base e puxo aqui para cima, olha. Venho agora com o preto, pessoal, bem pouquinho também aqui, olha. Comparando aqui a quantidade, olha, bem pouquinho na pontinha do pincel. Comparando aqui, olha. Aqui, pessoal, vamos dar o acabamento depois, assim que secar. Então, aí sim, vamos dar o acabamento. E um pouquinho aqui, olha, pessoal. E um pouquinho aqui, olha. E aí, pessoal, o acabamento final é opcional. Se vocês quiserem colocar depois o branco, pode colocar. Se optar por finalizar assim, também pode. E agora, pessoal, vamos fazer os tomates. Optei por tomates verdes. Ou melhor, pessoal, já vamos fazer a parte aqui da casca da cebola, da pele da cebola aqui, olha. Então, já vamos utilizar o branco. Então, já vamos utilizar o branco. Lava o pincel, pessoal. Vamos utilizar agora o púrpura. Vamos utilizar agora o púrpura. E vamos aqui, olha, misturando. E aí, olha. Agora, pessoal, com o vinho. Vou passar um pouquinho aqui, olha, pessoal, lavei o pincel, volto aqui também, olha. Olha, mais um pouquinho, passo aqui também. Agora, pessoal, vamos utilizar o preto. Venho aqui com um pouquinho, olha. Desta forma. Agora, pessoal, vamos pintar essa parte aqui, olha, completamente com branco. E agora, pessoal, lavei aqui o pincel, vamos colocar tinta em apenas um lado do pincel. E já inicio fazendo um contorno aqui, olha. Vou lavar o pincel, pessoal. E vamos fazer aqui novamente. Aqui, pessoal, vou passar um pouquinho aqui na frente da câmera, mas é normal, porque não tem o que fazer realmente aqui, olha. Aí, vamos deixar assim mais lateral, para não pegar tanto. Desta forma, pessoal. Que ficou um pouco demais também, mas não tem problema, não. Venho aqui, olha, suavizando. E com a sujeirinha aqui, ficou no pincel. Já venho passando aqui também, olha, pessoal. Lavei o pincel novamente, pessoal. E venho aqui, olha, tinta em apenas um lado do pincel, do outro não. E vamos fazendo esses detalhezinhos aqui, olha. Lava o pincel só para ficar certinho, não tão marcadinho também. Secar ele direitinho. Para que o excesso não fique tanto também desse púrpura. Então, pessoal, vamos fazendo aqui, olha. Deixa eu ver o melhor ângulo. Lavei o pincel novamente, pessoal. Pego mais um pouquinho aqui, olha. Olha. Tirar um pouquinho desse excesso. Tchau. 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 Vou deixar uma aqui, porque eu vou puxar outra aqui. Então, eu vou voltar aqui com o branco, pessoal. E reforço aqui, olha, principalmente entre uma linha e a outra. Venho aqui com o púrpura, eu vou deixar um pouquinho mais forte em algumas áreas também. Tchau. 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 Com um pouquinho do vinho. Só para ajustar mesmo aqui o contorno, pessoal. Desta forma. Desta forma. E agora sim, vamos fazer o tomate. E para o tomate, pessoal, iremos utilizar verde folha, verde oliva, verde pântano, vermelho vivo, verde musgo e também o branco. Bom, já vou iniciar aqui, olha, pessoal, utilizando verde folha e vamos pintar completamente o tomate. E agora, pessoal, feito isso, eu venho com verde oliva, passando aqui, olha, vou passar primeiro aqui nessa partezinha. Vamos seguir aqui o movimento. Então, desse daqui eu já venho puxando para cá, olha, desta forma. Para esta parte de baixo também, pessoal. Vem, olha, puxando. Agora, com o verde pântano. Então, sempre pequena quantidade, pessoal, olha, bem pouquinho. Então, sempre pequena quantidade, pessoal, olha, bem pouquinho. E aí Obrigado. Puxando aqui, olha pessoal, desta forma. Podemos usar um pouquinho mais aqui também, olha. Agora, pessoal, vou utilizar o branco. Também vamos usar um paninho. Pego o branco, tiro o excesso aqui em um paninho e venho aqui, olha, fazendo esses detalhezinhos, olha. Mais um pouquinho também. Pego o branco, tiro o excesso aqui em um paninho. Vou lavar o pincel, pessoal, e vou voltar suavizando ainda mais. Vou utilizar um pouquinho desse vermelho vivo. Passo aqui em um paninho também e venho passando aqui, olha, bem suave. Podemos dar pequenas batidinhas, pessoal, para que o vermelho fique com uma intensidade bem legal também. Apesar, olha, que vai ficando bem suave. Está amadurecendo ainda esse tomate. Está amadurecendo ainda esse tomate, olha, que vai ficando bem suavemente bem suavemente bem suavemente bem suavemente bem suavemente bem suavemente. Agora, pessoal, vou utilizar aqui o verde musgo. Puxo aqui, olha, algumas folhinhas. Vou usar o branco também. Vou usar o branco também. E agora, pessoal, venho com o verde pântano aqui, olha, o pincelzinho zero. Passo aqui, olha, só para reforçar, olha, um pouquinho mais. A parte que está nas nossas folhinhas. Venho aqui novamente com o pincel de número 8. Um minuto. Um minuto. Um pouquinho ali é o passo aqui com o branco também só para reforçar aqui alguns detalhezinhos dessas folhinhas para que elas fiquem realmente com mais destaque e vai ficar desta forma, pessoal e vamos dar o acabamento depois que a pintura secar e agora, pessoal, para pintar os cogumelos vamos utilizar o rústico, o marrom a areia, a camurça e o branco também vou iniciar aqui também, pessoal com o pincel de número 8 vamos utilizar a cor areia, pessoal e pintar todos os dois cogumelos olha essa parte é bem tranquila então, só vamos fazer aqui realmente o preenchimento agora, pessoal irei utilizar aqui o camurça também pouca quantidade no pincel passo aqui desse outro lado também aqui, pessoal vou procurar passar principalmente aqui desta partezinha para fora do outro lado também do outro lado também passo rente aqui olha, pessoal e também aqui aqui, ó vou lavar o pincel, pessoal e agora vamos utilizar o marrom passo aqui em um paninho e venho passando olha onde passamos o camurça e aí e aí e aí e aí e aí e aí Aqui também, pessoal. E já venho puxando aqui, olha, assim. E aí 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 Se quiser mais forte, pessoal, coloca um pouquinho mais. Se quiser mais clarinho, deixa menos. E aí E aí E aí Agora, pessoal, iremos utilizar o branco. Tiro aqui um pouquinho desse excesso, ó, para que ele venha mais suave. Limpo aqui o pincel, pessoal, para tirar o excesso e volto aqui, olha, suavizando. Se quiser, pode vir também com o branco diretamente, não tem problema, tá bom? Aqui também, pessoal, olha. Tiro aqui. Tiro aqui. Tiro aqui. E aí E agora do outro lado também E aí 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 Vou utilizar aqui a tinta diretamente, pessoal Assim, olha Bem pouquinho aqui na pontinha do pincel, olha E venho puxando aqui E aí 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 Agora, pessoal, vamos utilizar o pincelzinho zero E vamos fazer Um leve contorno em algumas áreas aqui, olha Bem fininho, pessoal Se a tinta estiver muito firme Pode colocar um pouquinho de soro Ou água Só não exagerar muito Para que ela não se espalhe pela trama do tecido, tá bom No caso aqui a tinta está bem legal Então Já venho aqui diretamente, olha Traços bem fininhos Vamos 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 lá. Pessoal, esse contorno não precisa ser perfeito não, tá? As vezes eu faço ele falhadinho também, igual aqui no lado, aqui também. Vamos lá. 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 Reforço aqui um pouquinho, olha pessoal. Vamos lá. Vamos lá. Já esse espaço aqui, pessoal, vou utilizar o preto. Que é a partezinha da berinjela aqui também, tá bom? Então, vou utilizar o preto que aí já fecha aqui esse pedacinho. E também aqui, olha. Bem rente ao meu risco, pessoal, porque eu deixei passar aqui um pouquinho, olha. Então, só estou ajustando para que fique bem certinho. E vai ficar desta forma, pessoal. Agora, vou esperar secar e nós vamos voltar e dar o acabamento. Agora, pessoal, que minha pintura já secou, venho aqui com o pincel de número 0. Pode ser o de número 2 ou número 8. Vai depender do que vocês estão utilizando. Pode tirar o excesso aqui também, se quiser também, pessoal. Então, eu venho aqui, olha, com um pouquinho do branco. E daqui só vou passar a sujeirinha que está no pincel, olha. Para a outra também aqui, pessoal, faremos da mesma forma. E aí Um pouquinho aqui também, por conta desse resultado. Um pouquinho de reflexo aqui. E para esta outra parte, pessoal, também faremos bem discreto também. Agora, vamos para os tomates. Pega um paninho limpo aqui o excesso, pessoal. Passo um pouquinho aqui a mais também. Um pouquinho aqui. Vamos lá. 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 Agora aqui também, pessoal, vou utilizar aqui o pratinho para tirar o excesso. Vamos lá. Vamos lá. Um pouquinho aqui também. Um pouquinho aqui também. E vamos pintar aqui o fundo da nossa pintura, olha. E vamos fazer isso inclusive aqui nesta partezinha de baixo. E vai ficar assim, pessoal. Bem suave. Então, podemos vir agora. A medida que foi subindo aqui, foi sumindo um pouquinho mais. Vou utilizar agora o cinza chumbo. Venho aqui, olha, pessoal. Começa forte e vai se dissipando à medida que vai se espalhando. Vamos lá. 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 E já nessa parte, pessoal, também farei também, ó. E já nessa parte. Faço uma leve separação aqui, pessoal, só para não parecer que está tudo flutuando aqui, olha. Então, vamos fazer aqui essa base, essa separação, olha. E também vamos utilizar, pessoal, um pouquinho de preto também. Nessas regiões aqui mais claras eu não vou utilizar, não. Só vou utilizar aqui, nessa partezinha aqui, ó. Sempre em pequena quantidade, pessoal. Para facilitar que não utilizem tanto excesso. E aí E aí E também faremos aqui também. E aí 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 Dessa forma, pessoal, e para cá vamos seguir o mesmo passo a passo. E agora, pessoal, com um pouquinho do cinza chumbo, passei ali em um paninho. Vou passando assim, olha só, para fazer alguns detalhezinhos, olha. E aí E aí E aí E aí E ficou desta forma, pessoal. Não esqueça de assinar o trabalho de vocês também. Optei por um acabamento bem mais leve, pessoal, bem mais suave. E por hoje é só, pessoal. Agradeço imensamente o carinho de todos vocês. Que cada um faça uma pintura mais linda do que a outra. Pinturas maravilhosas. Um grande abraço. Não esqueça de se inscrever no canal caso você seja novo aqui. Compartilhe com amigos e familiares também. Ajude esta família a crescer. E dê o like também para dar uma força aqui para o canal também. Agradeço imensamente o carinho de todos vocês. Um grande abraço. Fiquem com Deus. E tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.